Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje, em The Witcher 3, trago o passo a passo pra conseguir uma das melhores espadas de aço que existem no jogo, tá? Porém, uma que te cobra caro pelo uso, pessoal. É isso aí! Hoje, Iris, a espada amaldiçoada, podemos dizer, ou energizada, sei lá. Mas antes, traga boas energias você pro nosso canal, deixando aqui seu like que ajuda, meu, absurdamente o trabalho que fazemos. E deixe também a sua inscrição. Se inscreva hoje, caso não seja ainda um membro da nossa família, tá? Torne-se, sim, alguém aqui dentro. Seja um membro ativo na nossa comunidade. Bom, pessoal. Antes de qualquer coisa, né? Eu devo avisar que este vídeo vai trazer spoilers do final da DLC Hearts of Stone. A primeira expansão do jogo, tá? Até porque, pra conseguirmos a espada de aço-íris, precisamos chegar até o término desse capítulo. Beleza? Vamos lá! Desde o início da DLC, a gente pode ver, né, o quão grande é o poder dessa espada. Porque o seu original portador é o Ogier, personagem foco dessa história. E que temos aí o prazer de enfrentar logo no primeiro ato da DLC. Ele faz questão de nos mostrar os golpes mortais que a sua espada possui. Mas ela também tem um defeito, e vamos discutir sobre isso logo mais ao final. De início, nós temos que cumprir três desejos pro Ogier, tá? Assim que conseguimos concretizar todos eles, a missão final de nome, o que quer que o homem plante, vai estar disponível. Em resumo, Odin, o mal encarnado, vai pedir sua ajuda final pra enganar Ogier de fazer com que ele pague com sua alma a dívida entre eles, tá? Você vai concordar. E é aqui que muita gente se perde, né? Ou mesmo por não conhecer o procedimento correto, acaba ficando sem a espada íris no final. Galera, íris é a espada xodó de Ogier, né? Não é à toa que ele deu a ela o nome da sua amada. Por conta disso, só conseguimos a espada se o próprio dono dela nos entregar, tá? E pra isso acontecer, você deve, em certo momento, evitar que Odin mate o cara, mate Ogier, né? Como gratidão, você ganha a espada. Mas e aí? Como enganar Odin? Como matar, derrotar o cara? Aliás, ele não é humano, né? O cara controla o tempo, meu. Não é uma tarefa fácil. Mas há quem já derrotou esse cara certa vez. E é essa história, né? Que você vai ter que conhecer. Por isso, pessoal, é necessário fazer as missões opcionais que vão aparecer no HUD da tela. Muita gente vai direto ao encontro do Ogier, né? Pra finalizar, tal. E acaba não conseguindo fazer esse final pra história, entenderam? Se vocês não fizerem as missões opcionais, você não descobre como enganar Odin. E quando chegar a hora, você não vai impedir que ele destrua com Ogier. Consequência? Bom, sem ires do seu inventário, tá? Recado dado. Depois que você descobriu como derrotar Odin, né? Terminar ali as missões opcionais. Vá ao encontro do Ogier, onde vocês combinaram. Ali, vocês vão estar conversando, tal. Quando o Odin vai chegar e mostrar que enganou o Ogier. No instante que ele tiver pra consumir a alma do cara, escolha ajudar. Pronto. Você conseguiu. Agora, né? Você vai desafiar o Odin e ele vai te dar um enigma, beleza? Ele vai te dar um enigma e vai te mandar pra um ambiente criado por ele. Galera, siga exatamente o caminho que eu vou fazer. E não se distraia por nada, tá? Você vai ter um certo tempo pra concretizar essa missão. E o Odin, ele vai tentar te distrair. Vai pôr inimigos pra te enfrentar... Enfrentar? Distrações diversas, como miragens e mais, tá? Seguindo esse caminho que eu vou fazer primeiro, você vai conseguir a espada de prato envenenada da víbora. Item faltante no vídeo do set da víbora que eu mostrei aqui recentemente. E que, aliás, né? Se você ainda não viu, tá perdendo. Uma das armaduras mais bacanas do jogo, tá? Clique no cardzinho que tá passando acima e espia lá depois. Clique no cardzinho que tá passando acima e espia lá depois. O que há com espadas que tornam homens incompletos tolos quando procuram uma para pegar? Através dos ventos uivantes, derrubando chuva com sua vida por um fio. O que me lembra... O tempo está acabando. Bom, depois que conseguimos a espada da víbora, bora seguir pelo caminho que eu vou mostrar aqui até o final. Vem comigo! Ah, terrível! Você está indo mal. Lembre-se, pode sempre desistir. Pelo que vejo, nunca me encontrará. Nunca. Espelho. Então é aqui que se esconde. Vamos! Você não esperava que fosse ser tão fácil, certo? Não posso fazer isso para sempre! Deseja apostar nisso? Deve ter um caminho que você não se quebra. Procure encontrará. Talvez. Me pergunto como quebraria o lençol de água. Faz o que quiser. Ainda vou te pegar. Assim você diz. Mas eu espero, espero em nada. Ainda não me encontro. Ainda não me pergunto como quebraria o lençol de água. Se você quiser, não me pergunto como quebraria o lençol de água, nem chamar de respeito. Desapareça ou se perdeu. Devendez! Pronto! Galter Odin, o mal encarnado, o Senhor Espelho, foi derrotado. E como recompensa por ter salvo o Ogre e livrado sua alma da maldição que o prendia, você vai receber a Espada Íris. E este, de forma resumida, é um dos finais da DLC Hearts of Stone. E após você dar uma olhada nos créditos, passar todas as letrinhas lá, visite o seu inventário e equipe sua nova Espada. Pessoal, pra mim, a Espada chegou com o nível 37, três espaços pra melhoria com runas ou encantamentos, né? E o seu dano variando de 327 a 399. Lembrando, mais uma vez, que o dano e nível variam com o nível... Varia? Varia? Com o nível do seu personagem, quando conseguir a peça, beleza? Não tome como referência o meu vídeo ou qualquer outro vídeo. Jogue! É por conta deste atributo especial listado com letras amarelas, né? Que devemos avaliar se é uma Espada que queremos conosco no gameplay constantemente ou não. Vejam só. A arma se carrega de uma energia durante o combate. Quando ganha uma coloração vermelha, um ataque forte libera essa energia em um golpe extra forte, ao custo da vitalidade do atacante. Frieza aí! Frieza aí, galera! Ao custo da vitalidade do atacante! Eu vou mostrar na prática o que isso quer dizer. Vejam nesse exemplo, galera. Eu tô atacando um acampamento com a minha vitalidade cheia, minha vida completa. Notem que a arma se energizou e se eu disparar um golpe forte, ela vai dar um golpe extra forte. No entanto, ela come minha vida. Esse é o custo por usar a íris, né? A maldição da bichinha aí. O atributo único da espada, né? Vejam só. Olha a minha barra de vida, galera. Exatamente quando eu aplico o golpe forte com ela energizada, né? Pou! Tomo dano! E isso vai até o final, tá? Se a cada vez, né, que ela estiver energizada, eu usar um golpe forte, flauna o inimigo e flauna em mim também. Viram aí? Já no comecinho da DLC, naquela batalha, naquela luta contra o Ogier, né? A gente percebe aí que ele sofre muito dano quando ele tenta nos atacar com a arma energizada, né? Aliás, foi por conta disso que eu consegui vencê-lo. Porque na hora que ele ataca, ele toma aquela estunada, né, mano? E aí ele fica paralisado ali, sofrendo, eu fui lá e ataquei ele. Acredito que vocês também venceram assim, sei lá. Mas eu, na minha opinião, prefiro uma arma que ao invés de tomar, né, a minha vitalidade, me entregue, recarregue a minha vida. Caso da Pá do Cuidador, né? Que eu mostrei também aqui no canal recentemente. Uma arma também de aço, onde a cada golpe desferido no inimigo, 10% do dano volta como vida na hora. Bem melhor, né? Mas, bom, se você for colecionador, né, e curtiu a Iris, manda bala! Siga os passos que eu mostrei aqui e é sucesso, tá? Obviamente, galera, é indiscutível que a Iris, né, seja aí uma arma extremamente forte, né? E, cara, use à vontade se você quiser. Só saiba que, quando energizada, se você usar o botão de golpe forte, vai tomar uma chapuletada junto com o inimigo. Vocês viram que, no término da luta lá, contra os bandidos e tal, por conta disso, a minha vida ficou um peito da derrota. Valeu a pena? Você quem vai me dizer nos comentários, beleza? Não esqueça de comentar, dar a sua opinião. Eu sei, galera, eu sei que, se você montar uma build focada em vitalidade e tal e blá, 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 né? Isso vai ser menor, vai recuperar, enfim. Mas o foco do vídeo não é build agora, tá? É mostrar pra vocês as armas e os atributos cru de cada uma. Então, assim, na minha opinião, essa armadura, essa armadura, essa espada não vale muito a pena pra ficar usando a todo momento, porque uma hora você vai querer soltar ali um golpe forte e você vai tomar lapada. Mas, enfim, eu quero saber a opinião de vocês, beleza? Galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Não se esqueçam de comentar, de deixar seu like, se por algum motivo absurdo tu ainda não clicou nesse botão, vamos lá. Ajuda o Liu, não custa nada, tá? É, sigam também na página, né, do Facebook, a página Gamer Liu Games, curtam lá. Provavelmente as próximas lives serão todas lá, então eu quero ter um número bacana pra quando a gente começar, já ter um público acompanhando, é bem legal. No Twitter eu também te aguardo, é o lugar onde eu mais estou ali conversando com a galera, tá? E também convido vocês a participar do nosso grupo no Telegram, tá? Um grupo pra gente trocar ideia, conversar sobre este e outros games também, beleza? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, valeu! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.